E estamos aqui em frente à Igreja Convento de Santa Tereza. Essa igreja, que foi construída no século XVII, foi construída em cima do local onde seria a Casa de Santa Tereza. Uma coisa interessante é que aqui nós estamos no segundo andar da casa. A igreja está no segundo andar da casa. E abaixo da igreja tem a cripta, e a cripta estaria no primeiro andar onde nasceu Santa Tereza. Aqui na frente nós temos uma estátua de Santa Tereza. E a igreja é bem simples, mas lá dentro, à esquerda, como eu vou mostrar para vocês agora, tem o quarto onde teria nascido Santa Tereza. Esta igreja, como eu disse, é uma igreja-convento das carmelitas descalças. Embora seja bonita, não é a beleza dela a principal atração, e sim todo o simbolismo que existe aqui, a começar por sua construção. Santa Tereza era devota de São José. Então, a primeira pedra do convento foi colocada no dia 19 de 3 de 1629, dia de São José. E a consagração foi feita em 15 de 10 de 1636, dia de Santa Tereza, que nesta época já havia sido canonizada. Uma curiosidade é que a disposição do convento é diferente do normal. O normal era eles construírem a cabeceira do convento virada para o nascente, ou seja, para o leste. Mas este aqui é construído virado para o norte, pois eles queriam colocar a cabeceira do templo na sala de Santa Tereza. E por esta razão, o claustro e as salas monásticas localizam-se na parte norte. Nas laterais da igreja, existem belíssimos vitrais que retratam passagens da vida da santa. Dentro da igreja, ao lado direito, tem uma porta que leva a uma capela, e nessa capela tem o quarto onde teria nascido Santa Tereza. A capela que dá acesso ao quarto de Santa Tereza se chama Capela do Nascimento, e tem em toda sua volta quadros que retratam várias passagens da vida de Santa Tereza. Em um retábulo, encontra-se uma imagem de Santa Tereza esculpida pelo escultor barroco espanhol Gregório Fernandes, que viveu no período logo após a morte de Santa Tereza. A imagem retrata a santa em uma de suas visões de Cristo, durante o período que esteve no Monastério de la Encarnación, que nós já mostramos aqui no canal. Por esta porta, a gente pode ver uma reprodução de como era o quarto de Santa Tereza. É fechada com um vidro e você só pode observar de fora. Em cima da cama, tem uma reprodução de uma anotação de Dom Alonso, pai de Santa Tereza, na qual está escrito, Na quarta-feira, 28 dias do mês de março do ano de 1515, nasceu Tereza, minha filha, às 5 horas da manhã, mais ou menos 30 minutos antes do amanhecer de quarta. Depois que vocês visitarem a igreja, indo aqui pela esquerda, desce ali aquelas escadinhas, tem umas escadinhas ali, anda uns 50 metros, tem o museu, que é justamente na cripta da igreja. São 1.500 metros quadrados, é bem grande, e lá teria sido a casa que já foi colocada abaixo, não tem mais nada da casa, mas lá teria sido onde era o primeiro andar da casa onde nasceu Santa Tereza. E lá tem muitos objetos, muitos documentos, etc., relacionados à Santa Tereza. O museu custa 3 euros, mas se você tem o cartão de Ávila, o Ávila Card, ou tarjeta de Ávila, você pode entrar gratuitamente. Dentro do museu de Santa Tereza, também tem objetos relacionados ao João da Cruz, que junto com ela fundaram a Ordem das Carmelitas Descalças, e hoje essa Ordem está presente em mais de 111 países, em todos os cinco continentes. Aqui no museu, você vai encontrar quadros, objetos, mas principalmente muitos documentos relacionados à Santa Tereza. Aqui tem um local onde provavelmente seria o quarto de Santa Tereza. Como a Markelly disse, existe muita coisa também relacionada ao João da Cruz, já que ele estava diretamente empenhado na reforma dos Carmelitas. Aqui dá para ver também uma visão do quintal da família. E hoje tem uma estátua de Santa Tereza, criança, junto com seu irmão, brincando no quintal. O museu é bem grande, e é um verdadeiro labirinto. Como eu disse, é a cripta da igreja, e você pode passar um bom tempo aqui. E aqui temos o Palácio Superunda, ou o Palácio Caproti. É um antigo palácio que ficou abandonado, e um pintor chamado Caproti, comprou ele no início do século XX, resolveu reformar e fazer a residência dele. Hoje é uma espécie de museu para a obra desse pintor. O que tem de mais interessante do ponto de vista do palácio em si, são as cozinhas, que ainda são antigas. O resto está tudo bem reformado, já é coisa moderna, mas é gigantesco ainda. E a obra do pintor é muito interessante. Ele tem uma obra que eu não conhecia, mas é muito interessante. O Palácio para visitar custa 3 euros, mas se você tiver aquele cartão de Ávila, está incluso. Se você não tem o cartão de Ávila, só vale a pena se você tem interesse realmente em pintura, e conhecer a obra desse pintor. Agora, se você tem o cartão, vale a pena para você pelo menos conhecer ali a parte do estábulo, a parte das cozinhas, e olhar a obra dele, do pintor, que é bem interessante. O Christian está chamando a atenção para as cozinhas, porque geralmente os palácios não mostram as cozinhas. É raro de você encontrar, quando você vai visitar um palácio, seja qual for o país aqui da Europa. Não é muito comum. O que me chamou a atenção também nesta atração são as pinturas do Caporoti e as muitas tendências que ele seguiu. Então, nós conseguimos identificar o impressionismo, por exemplo. Em algumas obras dele, eu senti alguma semelhança com o pintor brasileiro Cândido Portinari, pelas pinceladas, as cores vivas. Então, me lembrou o pintor brasileiro. Ele é bem eclético, ele começa pintando principalmente paisagens de Ávila, cenas do dia a dia de Ávila, festas populares. E depois ele passa para autorretratos, para retratos de pessoas, retratos de luz, etc. Ele é bem eclético esse pintor, mas em toda a sua obra tem muita qualidade. Fora as esculturas também, muitos bustos, gravuras. E a esposa dele, que também era pintora e tem alguns quadros dela expostos aqui. O palácio foi construído em 1580, mas como eu disse, já está bem reformado, pois passou muito tempo abandonado. Você tem uma sessão do palácio dedicada às pinturas e esta aqui, que mostra mais como era o local que ele morava, com objetos pessoais, o seu estúdio de pintura e algumas salas mostrando como era o palácio enquanto residência. Guido Caproti nasceu em Monza, na Itália, em 1887. Ele era de família de artistas, o avô era pintor, o pai dele, por exemplo, era amigo do músico Giuseppe Verdi, muito famoso. Ele teve um certo reconhecimento na época, tanto artístico, quanto financeiro, como vocês podem ver pelo tamanho do palácio que ele comprou. morou em Paris, fazia muitas exposições, mas a maior curiosidade é como ele veio morar em Ávila. Ele estava passando de trem por Ávila, quando uma nevasca muito forte impediu o trem de continuar. E ele ficou alguns dias preso em Ávila, esperando a nevasca passar. Ele então se apaixonou por Ávila, comprou e reformou esse palácio e viveu o resto da vida aqui. E sua obra, desde então, foi toda voltada para retratar cenas de Ávila. E aqui são os quatro postes, o lugar conhecido como a melhor visão da muralha de Ávila. Os quatro postes em si, visualmente, não tem tanto interesse. São quatro colunas estilo romano, cinco metros de altura, com os pilares em cima. Antigamente, tinha um telhadinho e tem uma cruz de granito. Essa cruz não é original. Em 1995, eles tiveram que colocar ela aqui porque vandalizaram a cruz original. Mas, aqui tem várias histórias interessantes nesse local. Em 1156, por exemplo, os habitantes de Ávila fizeram uma romaria até uma igreja que existia aqui, não existe mais. E, durante essa romaria, saiu toda a cidade para vir até aqui, os mouros invadiram a cidade, saquearam tudo, roubaram tudo. Então, a população se organizou, metade foi procurar os mouros para recuperar os objetos e metade voltou para Ávila para manter a cidade segura. Bom, o que aconteceu? Eles conseguiram derrotar o grupo de mouros que haviam saqueado a cidade, trouxeram os objetos de volta, mas, quando chegaram na cidade, a cidade estava fechada e os que haviam voltado, disseram, não, aqui só entra, agora se dividiu o que vocês conseguiram lá dos mouros. E o rei da época ficou sabendo dessa história, mandou invadir Ávila, prendeu as pessoas que estavam impedindo os moradores de voltar para Ávila. Bom, depois disso, a cidade decidiu que todo ano eles iam fazer uma peregrinação até aqui, até a igreja, para agradecer que deu tudo certo, etc. E, para isso, eles mandaram construir esses quatro postes para as pessoas chegarem aqui e terem um lugar para descansar do sol, para ficar embaixo, ali as autoridades, principalmente. Já outra história que se conta desses quatro postes é que Santa Teresa de Jesus, quando tinha sete anos, ela adorava a história dos mártires, daqueles santos que morriam em nome da igreja. Então, ela, com o seu irmão Rodrigo, resolveram fugir de casa e ir até as cidades dos mouros para eles serem mortos e serem martirizados. Só que, por sorte, quando ela chegou nesse ponto aqui, o tio dela, que estava voltando de outra cidade, viu os dois e conseguiu impedir os dois de irem para as cidades dos mouros. Uma lenda também que se diz é que seria aqui que Santa Teresa teria tirado as sandálias e resolvido fundar as carmelitas descalças. E ela teria dito de Ávila eu não quero nada, nem o pó. Porém, na igreja de São Vicente também dizem que é lá que ela tirou as sandálias para criar as carmelitas descalças. Então, cada lugar compete pelo lugar onde Santa Teresa teria tirado as sandálias e resolvido fundar as carmelitas descalças. Bom, independente da história, se você acredita ou não acredita, aqui com certeza é a melhor vista da muralha que você vai encontrar. Para mim, o principal destaque em Ávila, sem dúvida, é a Grande Muralha. Das cidades medievais aí pelo mundo que você pode encontrar uma muralha como essa intacta vai ser bem difícil de encontrar. Ainda mais quando você consegue caminhar sobre as muralhas, em cima delas. Aí é muito mais difícil. A Ávila é um exemplo que você pode subir e caminhar em cima das muralhas. E muito poucas eu pude subir e fazer isso. Uma delas foi em Rhodes, na Grécia, e a outra foi em Titadela, na Itália, e agora em Ávila, na Espanha. Então, vale a pena vir para a Espanha e visitar a Ávila. Aqui, ao redor de toda a muralha, existe um caminho iluminado e com a calçada impecável. Você pode fazer um passeio tanto à noite quanto de dia. e percorrer toda a muralha por fora. É um lindo passeio. E com estas imagens desta linda muralha, vamos nos despedindo de Ávila. Nos vemos na próxima cidade. E se quiser continuar acompanhando as nossas viagens, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um abraço! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Amém.